Fala rapaziada do Grau, com cês tão movei, eu tô de boa na lagoa, hoje o vídeo nós vai jogar o jogo de terror boladão, vamos jogar Grani 3. Desculpa, demora pra sair vídeo aqui no canal, tava com problemas, então bora lá. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão de zé? Mano, tem demência? Putz, putz, estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou, eu me cagou na calça. Fantana, acaba com ela. Esquiu, esquiu. Ai. E morreu. Agora sim, vamos começar essa bagaça, tava é demorando. Como nós vai sair dessa merda? Eu sei lá, porra. Eu sou muito burro. Fiquei uns dois minutos procurando só vir ver agora que era pra pegar esse treco kkk. Agora vamos testar aqui pra ver como abre esse troço. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Agora eu saquei. Chega! Ui, ui, que assustador. Quero saber o que é pra fazer nessa bagaça desse jogo. Eu vou pegar subindo essas escadas pra ver se eu encontro alguma coisa. Oi, meu chapa. Putz, 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 estou lascado. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que que eu vou fazer. É ficando gostosinha. O que é susto? Graça! É brincadeira! É brincadeira! Eu já fiz uns negócio aqui embaixo, agora nóis vai subir lá pra cima. Alá, não me diga. Se não me engano, tem umas armas que dá pra nóis pegar aí e nóis mete tiro neles. Eu nem vi a merda da armadilha. A véia deve tá vindo virada no capeta. Dei fuga na véia e ela ficou no chinelo KSKSKSK. KSKSK, ó pai, manja de fuga. Rapaz, eu já rodei por esse mapa. E eu não sei o que é pra fazer. Essa peste desse véi. E essa véia parece que tá usando o hack. Rapaziadinha do grau, eu não sei o que é pra fazer então. Já que eu não sei é porque eu não é e eu vou ficar nem fazer porque eu não sei aí, sei porque não sei aí, vai nem fazer porque eu não sei. Entendeu? Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. O vídeo é só isso mesmo. Ei, ei, não sai agora. Não deixa eu avisar um negócio. Calma aí. Deixa o link, né? Que é de lei e inscreva-se no canal. Deu um trabalho da peste de fazer esse vídeo. Pronto, é só isso. Deixa a ola que é. Dá like. É sério, dá like, por favor.